Música A noite acabou Como o tempo passa depressa Podemos gritar Pois a praia está deserta E a ressaca vai ser certa E amanhã vamos sofrer E amanhã temos que ser A mim me dou Talvez seja melhor a viar O sol já nasceu Como é bom este imenso mar Menino doido Temos dinheiro para oferecer Podemos alugar Este bar inteiro só para nós dois Menino doido Porque somos tão diferentes Das pessoas que já dormem Nós já queremos estar contentes Que importam amanhã 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 Amém Obrigado.